Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um de vocês e sobre a sua família também. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui pra trazer uma palavra abençoada, irmãos. Olha, hoje vai ser tremendo. Oh glória, né? Deus é maravilhoso, Deus tem feito grandes coisas e eu fico tão feliz em ler os comentários aqui. Vocês não imaginam o quanto o meu coração se alegra. Hoje mesmo eu recebi um testemunho de uma irmã que está muito feliz porque o seu esposo agora tem ouvido as orações. Louvado seja Deus, irmãos, porque aonde a gente não consegue alcançar com as nossas mãos, Deus vai lá no fundo do coração e Ele nos convence através do Espírito Santo de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? E não me pergunte como é que Deus faz todas as coisas porque eu não tenho essa resposta, acredito que ninguém tem. O próprio rei Salomão disse, assim como você não sabe como os ossos são formados no ventre de uma mãe, assim também são as obras de Deus. Ninguém entende completamente como é que Deus faz. Tem pessoas que me dizem, pastor, eu estou ouvindo a sua oração e eu nem sei como que eu comecei a assistir o seu vídeo. De repente apareceu pra mim e eu não parei mais de assistir. Irmãos, isso é obra de Deus. Eu não tenho controle sobre todas as coisas. Aliás, nós, pra ser sincero, irmãos, nós temos pouco controle das coisas. A gente não sabe o que vai acontecer daqui cinco minutos. Por isso, nós devemos estar totalmente nas mãos do Senhor. Amém? E é por isso que eu fico tão feliz porque a mensagem que eu estou trazendo aqui não é uma mensagem de religiosidade, de seguir muitas regras. Eu estou simplesmente pregando a palavra. E quem transforma o nosso coração, quem coloca o desejo dentro de nós de haver uma transformação é o Espírito Santo. Ele vai usando a palavra, mas é sempre aos poucos que essa transformação vai acontecendo. As pessoas que querem transformar cem por cento e ficarem perfeitas, né? Da noite pro dia, elas se frustram, elas caem do cavalo, porque não é assim que acontece. Jesus, ele tem paciência conosco. Ele nos ama, ele é misericordioso. E nós vemos na trajetória dos próprios discípulos. A Bíblia diz que Jesus os amou até o fim. Por quê? Era necessário que Jesus tivesse compaixão até o final, porque eles falharam de várias maneiras. Até mesmo na crucificação, eles não estavam lá presentes. Cada um fugiu pro seu canto com medo da perseguição. Pedro negou Jesus. Jesus foi traído por Judas. Então, Jesus sabe como é a natureza humana. Ele me conhece, ele conhece você. E a Bíblia diz no Salmo cento e três que ele sabe que nós somos pó. E por isso ele se compadece de nós, assim como um pai se compadece de um filho. Amém? Eu estou falando isso, sabe por quê? Porque eu sinto aqui no meu coração que muitos de vocês se sentem culpados pelos seus pecados, pelas suas falhas. Quantas vezes você disse que ia fazer o certo e acabou fazendo o errado? O próprio apóstolo Paulo disse, olha, o bem que eu quero fazer, muitas vezes eu não faço. Miserável homem que sou, quem poderá me livrar desse corpo de morte? Então, irmãos, enquanto estivermos presos a este corpo, nós podemos falhar de diversas maneiras. Nós nunca podemos dizer, ah, eu não preciso de Deus, eu já estou bem, eu já me formei na escola cristã. Irmãos, isso não existe. Enquanto estivermos nessa terra, neste corpo, nós estamos na escola do Espírito Santo. Amém? E ele deseja nos transformar. E tudo começa quando você reconhece a sua condição de falho e pecador. Amém? Então, eu quero que a partir de hoje você receba o perdão de Deus, a graça, a misericórdia, mas que você também se perdoe pelo que você fez no passado. Porque quem te acusa é o diabo. Eu não estou aqui para te acusar, eu estou aqui para te dizer, o sangue do cordeiro, o sangue de Jesus ainda escorre naquela cruz. Amém? Ele tem perdão para você hoje e ele quer te revelar coisas grandiosas que você nem imagina. Para isso, eu quero ler uma passagem abençoada. Antes, eu quero só pedir que você se inscreva. Eu sei que alguns de vocês ainda não se inscreveram. Clique aqui no botão, inscrever-se. Ative também o sininho da notificação para você receber diretamente no seu celular os próximos vídeos que eu colocar. Irmãos, eu quero ler com vocês, então, um versículo que, para mim, é uma das promessas mais maravilhosas de toda a Bíblia. Está escrito assim, lá em Isaías, Isaías 45, o versículo 3. Olha o que Deus disse. Eu te darei os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Amém? Olha que promessa maravilhosa, irmãos. Aqui está dizendo que Deus vai nos dar os tesouros das trevas. Deixa eu te explicar primeiramente essa parte. Trevas aqui é escuridão, certo? Porém, não é a escuridão do mal. É uma escuridão do desconhecido. Então, na outra versão da Bíblia está escrito, eu te darei os tesouros escondidos, riquezas armazenadas em locais secretos, ou seja, encobertas. É aquilo que você não está vendo. Então, olha que promessa profunda, abençoada. Irmãos, Deus está dizendo o seguinte, olha, meu filho, eu vou fazer tudo isso para que você saiba que eu sou o teu Deus, que te chama pelo teu nome, que você é muito especial para mim. E o que eu vou fazer? Eu vou te revelar tesouros encobertos. O que seria isso, né? Talvez você está perguntando aí. Irmãos, esses tesouros encobertos podem ser lições preciosas que você aprende justamente nos momentos de maior escuridão na sua vida. Amém? É naquele momento que você passa a maior dificuldade que Deus tem os maiores tesouros. Eu confesso que no meu momento de maior solidão foi aonde eu aprendi as maiores lições que hoje eu venho trazendo para vocês dia após dia. Irmãos, eu já sofri muito em vários desertos. Deus me permitiu passar por tudo isso para que hoje eu possa te levantar, hoje eu possa te encorajar e dizer, você é mais do que vencedor. Amém? Se você chegou até aqui, você já é mais do que vencedor. Não importa o que aconteceu lá atrás, Jesus te fortaleceu, te capacitou. Glória a Deus. Então, esses tesouros escondidos é justamente quando você está passando na escuridão, pelo momento mais difícil. É ali que existem bênçãos inesperadas. Bênçãos que você não estava esperando. É nesse momento que Deus está forjando o seu caráter e Deus, ele vai percebendo que você está buscando a ele. Isso alegra o coração do pai. E é como se o pai falasse, meu filho, eu estou tão feliz de você estar me buscando agora, porque às vezes no momento da facilidade, no momento da abundância, você não daria tanta atenção a mim como você está dando agora. Irmãos, uma coisa eu aprendi, é não ter dó de crente, de cristão. Eu não tenho dó, porque eu sei que quando ele está sofrendo é para promoção, é para Deus levar essa pessoa para um novo patamar. Glória a Deus, isso não é clichê, isso não é frase de coach, isso está na Bíblia. Nós vemos exemplos claros disso. Por exemplo, na vida de José, José passou por momentos de escuridão, mas foi no momento mais difícil que Deus revelou tesouros escondidos. Amém? José foi vendido pelos irmãos como escravo, ele foi lançado no poço, ele foi preso injustamente. Quando ele estava na prisão, as pessoas que estavam com ele, o copeiro, o padeiro do rei, eles esqueceram de José e José ficou lá na cadeia. Porém, a Bíblia diz que José prosperava na cadeia e o favor de Deus estava com ele. Olha que coisa tremenda, irmãos. É no momento mais difícil que Deus ainda se mostra mais presente, justamente para nos mostrar, meu filho, não é hora de retroceder, não é hora de olhar para trás. Eu estou contigo. Aleluia, eu creio que muitos agora que estão me ouvindo estão passando por um grande deserto, por uma grande provação no qual você não sabe mais o que fazer. Mas saiba que Deus está te forjando, trabalhando no seu caráter, na sua vida e também trabalhando ao seu favor. Amém? Ao seu redor. A Bíblia diz em Isaías 64, versículo 4, que desde a antiguidade nunca se ouviu falar de um Deus semelhante ao nosso. Um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Ó, eu amo as promessas de Deus, irmãos, porque elas renovam a minha fé, elas me trazem esperança. Por isso, você precisa se alimentar da palavra. Pra mim, irmãos, eu considero um dia abençoado, um dia útil, sabe como? Quando eu consigo ler a Bíblia, quando eu consigo orar e quando eu consigo amar alguém. Eu estou fazendo essas três coisas aqui na oração e eu sei que você faz também quando você compartilha esse vídeo com alguém, porque você está dando a chance da outra pessoa ser abençoada. Então, se você muitas vezes se sente confuso, não sabe se está agradando a Deus ou não, eu te convido a estar aqui comigo todo dia. Aqui você vai receber uma palavra, você vai receber uma oração e você vai ter a chance de demonstrar amor a uma pessoa. Porque eu acredito que a forma de carinho mais amorosa é você orar por alguém. É você abençoar o dia de alguém com uma palavra, com uma oração. Amém? Quantas vezes, irmãos, eu já estive desencorajado, mas só o fato de eu ligar a câmera aqui no meu celular, só o fato de eu gravar pra vocês, eu me encorajei. Porque o Espírito Santo, ele se manifesta dessa maneira. Quando você deixa de se preocupar consigo mesmo e começa a amar o seu próximo, você então recebe as bênçãos que Deus tem pra sua vida. O próprio Jesus disse, Amém? Sabe o que Jesus estava dizendo? Ele estava se referindo àquele cesto, né? Como se fosse um balde cheio de arroz, por exemplo, que quando você coloca tudo, você pensa, não, agora já está bom, né? Mas se você chacoalhar aquilo ali, se você apertar bem, você vai ver que tem muito espaço ainda pra caber. E Jesus disse, a bênção que Deus tem pra nós, ela é boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. É isso que Deus tem para cada um de nós. Mas pra isso, irmãos, nós precisamos continuar fazendo o bem. E o apóstolo Paulo disse, Irmãos, não vamos nos cansar de fazer o bem, ainda mais sabendo que a volta de Jesus se aproxima, porque certamente o nosso esforço, a nossa generosidade será recompensada. Aleluia! Irmãos, eu acabei mudando um pouco o foco aqui. Eu estava falando de bênçãos, de tesouros escondidos, não é verdade? Mas eu acredito que isso tem a ver também. Você, no momento do deserto, não é hora de ficar preocupando consigo apenas. Olhe pras pessoas. Quanto mais você orar pelos outros, abençoar os outros de qualquer forma que seja, Deus dobrará as bênçãos na sua vida. Amém? Assim como Jesus estava na cruz, Ele orou pelos seus perseguidores. Ele se preocupou com aquele homem que estava do seu lado, crucificado também. E Deus exaltou Jesus sobre todo o nome, porque Jesus o tempo todo se esvaziou. Ele assumiu a forma de servo. E Ele veio para servir. Glória a Deus! Lá em Filipenses, capítulo 2, diz que nós devemos ter o mesmo sentimento de Jesus, que mesmo sendo Deus, Ele não levou em conta toda a glória, mas Ele se esvaziou, assumiu a forma humana e foi obediente até a cruz. Então, você que está no deserto, seja obediente até o fim. Não importa as consequências, esteja disposto a estar com Jesus para a vida e para a morte, ou para a morte, e Jesus estará te honrando e te abençoando. Aleluia! A Bíblia diz também que Deus mudou a sorte de Jó quando Ele orou pelos seus amigos. E o interessante é que os seus amigos, muitas vezes, estavam dizendo que Jó era culpado, que Jó estava fazendo alguma coisa de errado. Eles erraram no julgamento. Mas mesmo assim, Jó orou por eles. E quando Ele fez isso, Deus mudou a sorte de Jó. Aleluia! Eu creio que muitos de vocês vão sair do deserto à medida em que vocês pararem de focar em si mesmos e olharem para o seu próximo. Glória a Deus! Tem pessoas, irmãos, que ficam sofrendo, ficam achando que elas são as pessoas que mais sofrem nessa terra. Mas se elas deram uma saídinha de casa, se elas forem no hospital, se elas forem num velório, elas vão ver que o problema delas nem é tão grande assim. Por isso eu te convido, tire os olhos de si mesmo, olhe para Jesus hoje, porque Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar. Glória a Deus! Mas para isso você tem que ser obediente. Aleluia! E creia nessa promessa. Eu vou ler só mais uma vez e nós já vamos orar, tá bom? A promessa diz assim, olha o Senhor te dizendo, eu te darei os tesouros escondidos, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel que te chama pelo nome. Amém? Você quer também receber tesouros escondidos? Então continue firme na presença do Senhor, continue aguentando um pouco mais, se você acha que chegou até o fim, não chegou, você suporta um pouco mais sim, com a ajuda do Senhor, você tudo pode naquele que te fortalece. Aleluia! E com certeza, os tesouros virão para a sua vida. Então vamos lá, se você gostou, se você foi tocado por esta palavra, escreva aqui embaixo, eu creio nos milagres de Deus. E com certeza, muitas pessoas também vão se inspirar no seu depoimento. E agora eu quero que você ore junto comigo e no final, me ajude a compartilhar esse vídeo para que chegue ao maior número de pessoas. Glória a Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos e vamos buscar o Senhor. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na tua presença e queremos te louvar, Senhor, por esta palavra tão rica e abençoada. Obrigado, Jesus, porque hoje foi muito especial. O Senhor falou conosco de uma maneira íntima, de uma maneira profunda. Pai, quantos agora estão sofrendo nos desertos da vida? Quantos agora não sabem mais o que pode acontecer e elas ficam desesperadas com medo do futuro? Mas, Jesus, nós estamos entregando agora o nosso coração, a nossa vida e também as nossas preocupações no teu altar. Jesus, o Senhor está nos prometendo hoje que vai nos dar tesouros escondidos. Na escuridão, nós vamos encontrar a luz. O Senhor vai nos revelar riquezas armazenadas em locais secretos. Oh, meu Pai, hoje nós não podemos enxergar isso. Hoje nós não conseguimos contemplar, mas pela fé nós recebemos e estendemos as mãos, clamando por um milagre. Pai, nós precisamos da tua graça, da tua misericórdia, porque sem o Senhor nós não conseguimos avançar. Oh, Jesus, assim como o Senhor falou conosco hoje, Pai, fica conosco todos os dias, Pai. Não larga da nossa mão, Jesus. Nós precisamos de Ti. Muitas vezes nós nos sentimos tão culpados, porque nós não sabemos se estamos te agradando ou não. Mas, Senhor, hoje nós cremos que o Senhor se alegre conosco, sim, porque o Senhor mesmo prometeu que revelaria coisas grandes para que a gente saiba que o Senhor é Deus, que o Senhor nos chama pelo nome. Oh, meu Deus, eu creio que o teu amor é infinito. O teu amor é incondicional. E nós, muitas vezes, Pai, falhamos em amar o nosso semelhante. Por isso nós te pedimos perdão, Jesus. Porque nós, muitas vezes, não temos a mesma paciência com as pessoas, assim como o Senhor tem conosco. Muitas vezes ficamos bravos, ficamos irados, e às vezes até amaldiçoamos com nossas palavras. Senhor, perdoa os nossos pecados. Nós precisamos da Tua graça, da Tua compaixão neste momento. Oh, meu Deus, eu sei que muitos corações agora estão se abrindo, Pai. Muitos estão sentindo o fluir do Espírito Santo e não conseguem nem entender de onde está vindo tanta paz. Mas eu sei que essa paz vem do Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, por tudo. Como é bom, Senhor, estar aqui todo dia, de manhã e à noite, te buscando, ouvindo a Tua palavra, orando e podendo abençoar os outros com amor. Senhor, meu Pai, é muita graça, é muito favor. Nós não merecemos nada disso, Senhor. Mas nós simplesmente estendemos as mãos e recebemos pela fé o Teu amor, a Tua graça e a Tua salvação em Jesus Cristo. Oh, meu Pai, nós nunca poderíamos entrar no céu pelos nossos esforços. Nós somos falhos e pecadores, mas o Senhor Jesus morreu por nós e derramou o Seu sangue puro e perfeito em nosso favor. E agora nós só podemos aceitar pela fé o Teu amor, porque nós somos fracos, meu Pai. Somos muito mais pecadores do que imaginamos, mas o Teu amor é muito maior do que jamais sonhamos. Em nome de Jesus, eu quero Te agradecer, Pai. E eu quero Te pedir que as pessoas que forem ouvir essa oração agora, que elas sejam tocadas pelo Espírito Santo. Pai, nós vamos enviar para os nossos familiares, para os nossos amigos, e que o Senhor faça a obra, Senhor. Toca nesses corações, porque nós não podemos mudar a vida de ninguém, mas o Teu Espírito Santo pode. Vai, Senhor, aonde a mão do homem não consegue. Transforma os nossos familiares, Pai, e que nós possamos dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Pai, estou sentindo a Tua paz, Senhor. Eu quero Te agradecer, porque já são anos e anos aqui orando todos os dias, e o Senhor nunca me deixou, nunca me abandonou. E eu venho Te pedir, Pai, que o Senhor abrace cada um dos meus irmãos e irmãs, que as pessoas enfermas, doentes, sejam curadas agora pelo Teu toque. Que elas sejam curadas de feridas emocionais, Pai, feridas na alma que parece que nunca vão se cicatrizar. Pai, que essa pessoa que está de luto, em luto, que ela seja transformada, Pai. Tira, Pai, toda a tristeza e depressão e traga somente sentimentos de gratidão, sentimentos de paz e de esperança, mesmo diante do caos, mesmo diante da escuridão, Pai. Ilumina a nossa alma neste momento para louvor e honra e glória do Teu santo nome. Oh, Jesus, o Teu nome é poderoso. O Teu nome está acima da terra, está acima do céu, está acima de todo nome, está acima do nosso problema, acima das nossas limitações e fragilidades. O Teu nome é exaltado para sempre, Jesus. E nós queremos estar contigos para todos sempre. Queremos Te abraçar um dia e Te dizer muito obrigado, Senhor. Nós não merecíamos, mas o Senhor nos amou primeiro. É em Teu nome, Jesus, que nós Te glorificamos. Nós poderíamos ficar aqui horas e horas, Senhor. Mas, Pai, eu venho te pedir, continue com essa pessoa, não deixe ela fraquejar, mesmo diante das tentações, mesmo diante das provações e batalhas, que ela sinta a Tua paz, o Teu renovo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida? E aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa, milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé e elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia e aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus e depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água pro vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, pra que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente pra mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi três livros que são a base pra você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem pra cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas pra você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o vida de oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção pra sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração pra cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração pra ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar pra que você nunca mais se sinta perdido. Tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas pra você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses três livros no formato digital pra que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br que está aparecendo bem aqui na tela ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus três livros digitais no seu e-mail pra você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.